Olá a todos, hoje estamos no dia semanal do TPA, hoje também dia de limpeza e troca de soque e lã de vidro, ou perlon, porque lã de vidro isto não se pode chamar de lã de vidro, troca parcial de água, vamos trocar até mais ou menos onde está ali a mangueira e vamos limpar aqui as tampas, também convém limpar de vez em quando, como podem ver, temos aqui um calcáriozinho, já está na banheira a limpar, vamos ainda a fazer o que? Ajeitar estes taninos que estão todos fora do sítio, porque aqui os geofagos são peritos em tirar tudo do sítio, vamos tirar este tronco para o cortar aqui em cima um pouco, porque bate nas tampas e está na altura, já chega, já fiz isso, aquele daquele lado, ficou mais curto e já não bate, como podem ver, vamos cortar também, vamos recolocar aqui mais areia deste lado, por cá a água leva a areia toda para aquele lado, está a ficar areia de mais daquele lado, vou passar areia para aqui para este lado, e é isso pessoal, mais uma semana, TPA!